Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver esse bolo que já está passado todo o chantilly aqui nele e vai ter topper e vai ser tema que é uma graça de lindo, e é isso aí, convido você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí no canal que tem para você, bolo recheado, debatimento de chantilly, aplicação de papel arroz, demonstração de bico, não tem muita coisa diferente aí para vocês, pessoal, então vamos lá, esse bolo, esse bolo irei trabalhar com bico 96, esse bico é um bico da Mago, um bico pequenininho, estou usando adaptador nele, e a cor aqui é azul royal, e vamos de rosetas, conchas não, rosetas, porque as rosetas, esse bico é linda demais, então bora lá fazer rosetas, olha as rosetinhas, ele tem uma pequena curvatura para dentro, fica muito lindo, rosetinhas delicadas nesse bolo, e olha só, vou trabalhar ele todinho com esse bico, pessoal, e vamos de rosetas, aí no bolo, dá um charme, fora com o bico, é um encanto também, chegando aqui, vou fazer mais uma voltinha, aqui, nessa cor, porque aqui a gente vai fazer um degradê aqui, de azul, azul royal, da iceberg, a cor que eu estou utilizando, olha que tonalidade linda dessas rosetinhas, que bonitinhas, ela faz uma curvinha para dentro do bolo, continuando aqui, a gente já termina mais uma voltinha aqui, E aí, pessoal, assim a gente já termina aqui, E aí, epa, estourou ali, e já vamos aqui, prontinho, e vamos continuando ali, e agora vamos deixar um pouquinho mais claro, e olha aí, pessoal, estou usando o mesmo saco de confeitar, estou aqui com a cor um pouquinho mais clara, ela vai ser um pouquinho mais escura, porque é o que estava aqui, ó, assim a gente já... Igual, né? Pronto. Às vezes mesmo a gente tentando, às vezes a gente não consegue eliminar todo o ar que tem aqui dentro do nosso saquinho, ó. Pode ver que está mesclando aqui, ó. Assim a gente vai clareando aqui aos poucos, até chegar aqui na parte de cima, aqui. E vamos após os rosetas. rosetinhas bico 96, E olha aí como vai ficando o nosso bolo, continuando o nosso bolo, e vamos clareando, pessoal. Estou usando o mesmo saquinho, eu misturei mais chantilly branco, para que ele ficasse mais azulzinho e clarinho. Que fosse clareando o tom de azul. Agora vamos começar com a beiradinha aqui do nosso bolo, ó. Olha o charme dessa rosetinha. Prontinho. Prontinho. E vamos continuando aí. Continuando aqui, continuando e clareando aqui. E vamos aqui com as rosetas. E vamos aqui com as rosetas. Poder ver que ela está ficando manchadinha. A gente vai clareando. Um tomzinho de azul, bem clarinho e delicado. E assim a gente vai terminando o nosso bolo aqui em rosetas. E aqui a gente vai terminando o nosso bolo, deixando ele bem charmoso, em rosetas. E olha aí como tem que pôr, pessoal. Nosso bolo. E agora vamos ao sopa. Eu vou escolher aqui a frente. A frente eu vou deixar aqui. E vamos colocar o topa. Vamos começar com ele. É isso aí. Ele vai aqui na frente, o tubarão. Porque aqui o nosso bolo, o tema é peixes. Olha que coisa linda. Vamos colocar um laranja aqui também, né? As algas aqui, ó. Algas verdes, alga laranja. E vamos aí enfeitando aqui o nosso bolo. Aqui tem mais uma alga pequenininha. Vamos colocar ela aqui. E vamos à parte de cima, é claro. Porque hoje é aniversário da Alessandra. Parabéns, Alessandra. Que Deus o abençoe com muita saúde. O nosso nome da Alessandra lá. E aqui tem os peixinhos também. Olha que lindos os peixes. Sim. E aqui também tem as algas. Tem alga lá, tem alga aqui também. Vamos encaixando aqui. Encaixando aqui também. E olha que charme que fica esse bolo. Deixa eu só acertar. Ai, bate lá. Tchau. Pronto. Vamos encaixando as algas aqui. E tem estrelinha também. Olha o charme que fica. Ai, tem mais um aqui que eu não posso deixar. Vou colocar ele bem aqui na frente também. Sim. E tem mais uma estrelinha. Sim. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, olha aí o bolo da Alessandra. Pessoal, eu coloquei pérolas também. Eu não mostrei no vídeo a hora que eu estava fazendo. Mas eu coloquei algumas pérolas aí no nosso bolo. Pessoal, o bolo está finalizado. Olha que lindo bico. 96 da Margo. A cor aqui é azul royal que eu fui clareando. Parabéns, Alessandra. Deus o abençoe com muita saúde. Que Deus nos abençoe também. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.